Oi, tudo tranquilo? Nos vídeos anteriores a gente viu um pouco sobre a venda, sobre a persona e agora está na hora da gente se aprofundar um pouquinho mais em dois elementos que conectam a persona ao produto e são fundamentais para a gente poder concluir a venda. Antes disso, eu queria deixar com você um pensamento. É a emoção que passa o cartão. E por que isso? Quando a gente está trabalhando as dores e as transformações da persona é onde a gente mais consegue atingir em cheio as emoções e são as emoções que convencem a comprar. Ok, beleza, tranquilo. Mas como a gente vai ver as transformações e as dores? Vamos pensar que todo mundo passa por um estado de tristeza em algum momento da vida. Pessoas normais, a maioria das pessoas, passam por um estado de tristeza em algum ponto da vida. E elas querem sair desse estado de tristeza para encontrar um estado de alegria, um estado de felicidade. E a gente já até falou sobre esse estado de felicidade, essa realização que tem o produto como veículo. Tá, tudo bem, vamos lá. As dores, elas formam um estado de tristeza. Tudo bem? E elas precisam ser convertidas em transformações. Mas tanto as dores quanto as transformações precisam passar por uma hierarquia. É sobre isso que a gente vai falar agora. Eu vou explicar um pouquinho melhor, tá bom? Digamos que a gente está trabalhando agora, eu e você, com um produto para falar em público. Um produto que ajuda as pessoas a falar em público com mais confiança, melhor. Beleza, ok. Só que esse mesmo produto pode trabalhar com duas personas diferentes. Ele pode escolher trabalhar com duas personas diferentes. A gente sempre procura focar em uma persona, porque aí a venda fica mais assertiva, mais direta. Beleza? Então ele pode focar em duas personas diferentes. Ele pode focar no Cláudio, pode vender para o Cláudio. O Cláudio tem 62 anos. Ele sente um frio na barriga antes de falar em público. Ele sente falta de ar na ansiedade de falar em público. E ele tem muito medo dos comentários das pessoas quando ele vai se apresentar, vai falar alguma coisa. Ok? Agora, a Lana Paula, ela tem 22 anos. O que ela sente não é um frio na barriga, mas é uma cólica mortal. Ela também sente as suas pernas tremendo antes de falar em público. E ela tem muito medo, não dos comentários, mas dos olhares das pessoas na plateia, das pessoas naquele grupo ali com que ela vai falar. Você consegue perceber que trabalhar com a Ana Paula, vender para a Ana Paula é totalmente diferente do que trabalhar com o Cláudio? Então, se a gente falar com a Ana Paula, por exemplo, oferecer para ela uma solução para tratar, para curar o frio na barriga, ela não vai ser atingida. Não vai falar com o coração dela, não vai falar com a dor que ela está sentindo naquele momento. Não faz sentido para a Ana Paula cuidar de um frio na barriga que não existe. Então, o que a gente precisa fazer é oferecer para ela exatamente aquilo que ela quer. Muito bem, isso a gente consegue entender até aqui. Mas, são todas as dores que a gente quer atingir? Todas as dores são iguais para a persona? Todas as dores funcionam da mesma forma? Por exemplo, tem uma diferença. Você pode falar para mim, olha, Brenda. Para a Ana Paula, eu não vou trabalhar o frio na barriga. Eu vou trabalhar a cólica que ela sente. Só que, ainda na Ana Paula, nessa persona aqui, nem todas as dores têm o mesmo peso. Nem todas as dores atingem e falam com o coração da mesma forma. Para ela, o medo dos olhares pode ser muito mais forte, em geral é, do que a cólica mortal que ela sente. Antes de falar em público, antes de subir num palco, enfim. Por quê? As dores, elas costumam, quanto mais elas envolvem mais pessoas, quanto mais pessoas elas envolvem, mais elas costumam ser fortes, mais latentes elas costumam ser. Então, tanto para a Ana Paula, quanto para o Cláudio, eu ainda preciso conhecer uma hierarquia dessas dores. Por que isso? Quando você vai trabalhar uma cópia, quando você vai falar com alguém, você não pode enfiar ali todas as dores de uma vez, certo? Você não pode falar Ana Paula, curia cólica, as pernas tremendo e o medo dos olhares aqui. Você também não pode falar para o Cláudio, Cláudio, frio na barriga, falta de ar, medo dos comentários, dê adeus a tudo isso, de uma vez. Você não pode fazer isso, você não deve fazer isso de uma vez. não é tão eficaz quanto atingir em cheio, atingir a dor principal, oferecer a realização principal, a transformação principal. A gente pode trabalhar na headline, por exemplo, no anúncio no Facebook, no Tabula, não a transformação para essas duas dores aqui, mas para a dor principal, que é a transformação principal que ele quer. Por exemplo, o Cláudio não tem a dor mais latente que a gente entendeu, que é o medo dos comentários, comentários negativos, depois da apresentação. A gente pode trabalhar na headline, para o anúncio, para o Cláudio, por exemplo, a transformação de ter confiança e receber elogios depois da apresentação. Se a dor dele é o medo dos comentários, receber elogios depois da apresentação é o que ele quer na transformação aqui. Agora, para a Ana Paula, se a dor maior dela é o medo dos olhares que ela vai receber na apresentação, a gente pode entender que a transformação dela principal é ver olhares de admiração e respeito ainda em cima do palco. E a gente pode trabalhar essa dor principal e essa transformação principal na headline para ela, que vai ser muito mais forte do que trabalhar, por exemplo, a transformação de uma cólica ou das pernas tremendo. O que a Cláudio quer mesmo no fundo é ver olhares de admiração e respeito por ela. Então, a gente entende até agora que dor e transformação são dois tópicos, dois elementos fundamentais para a gente atingir a emoção e conseguir a nossa venda. Mas, não é só de emoção em que a venda é feita. É claro que a emoção passa o cartão. Mas, a gente também precisa convencer a razão. E é sobre a razão que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Então, continua comigo e eu te espero lá.